Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é para tirar dúvidas de várias pessoas que estão me perguntando se é possível colocar memória de notebook dentro do MXQ4K. As pessoas estão falando que ao abrir o MXQ4K, ele possui entradas para colocar memória de notebook. Eu já informei que isso não é possível, que essa informação não é verdadeira, porém, muitas pessoas me questionaram falando que é possível sim, que já viram outras pessoas falando. Bom gente, então, além de falar para vocês mais uma vez que não é possível, eu vou estar mostrando também. Aqui é o meu MXQ4K. Eu abri ele, só para fazer esse vídeo aí, para mostrar para vocês que isso não é possível, isso aí é mito. Aqui é a plaquinha dele, ou seja, na plaquinha dele aqui, dá para ver nitidamente que não tem entrada para colocar memória RAM no próprio MXQ4K. Aqui são as entradas USB, a entrada do cartão de memória, o LED, onde fica a luzinha vermelha e azul, quando está ligado, o sensor do controle remoto. Aqui é a conexão do controle remoto, e aqui é a conexão do controle remoto, e aqui é a conexão HDMI, então, na placa, dá para ver nitidamente que não tem entrada para colocar memória RAM de notebook. Bom gente, é isso aí, esse foi o vídeo para tirar dúvidas dessas pessoas que estão falando que é possível colocar memória de notebook ao abrir o MXQ. Então, é mito, tá? Não é possível. O vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês. Quem gostou do vídeo aí, dá um like, ajuda a compartilhar, e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.